Hoje eu criei uma conta level 1 pra fazer um teste ao qual eu tô curioso há muito tempo. Meu nome é João e eu trago vídeo de Blocks Fruits pra vocês todos os dias aqui no canal, então já se inscreva, ativa a notificação e clica no sininho. O negócio hoje é o seguinte, eu fiz essa conta, né? Acabei de criar, vocês podem ver que ela tá... na verdade vocês não... Ah, vocês podem ver que ela tá level 1, não tem nada, 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 fino do fino. O que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou tentar pegar uma fruta Logia e deixar essa conta farmando enquanto eu vou dormir. Tipo, literalmente eu vou deixar essa conta AFK farmando pra ver o que aconteceria se caso eu começasse uma conta do zero e farmasse, tipo, AFK, tipo, deixasse ela e visse o que acontecesse. Então, mano, a ideia agora é o seguinte, eu simplesmente pedi pro meu amigo, o Nicolas, eu acho que ele deve estar aqui em algum lugar, eu só preciso encontrar ele. Na verdade você podia vir me buscar, né, Nicolas? Porque eu não tenho nada que andar rápido, viu? É, a verdade, a verdade, eu já tava aqui na selva. A gente tava longe, distante de casa. Não, vem aqui me buscar. Então, gente, o Nicolas, ele não girou a fruta dele, eles sempre pediram uma fruta por dia. Então eu vou aproveitar da boa vontade dele e caso vier alguma Logia, nós já chamamos. Se não, eu vou ter que ficar entrando em conta por conta até conseguir uma Logia pra gente poder fazer isso daqui. Por que da fruta Logia? A fruta Logia é o que vai ser mais importante aqui, porque a Logia é o que vai fazer com que a gente não tome dano dos NPCs. Então isso iria ajudar muito a gente. Cara, eu não sei porque no primeiro mundo, toda vez que a gente pega o barco e começa a tocar música, cara... Eu acho que é bugado o mar, eu também acho muito esquisito. Eu acho que nem com barco, é só de ir pelo mar, já acontece. Nossa senhora, eu vou chegar mais rápido que você, hein, ó. Toma. Não vai nada. Aí, eu não consigo... Eu subi. Uh! Cheguei, cheguei, cheguei. Chegou, chegando. Cheguei, chegando. Olha, espero que você esteja com sorte hoje, hein. Olha! Nossa, porque ele ia ter essa reação se pegasse uma leopardia agora. Uh, você queria o quê? Uma Logia. Hum, então não serve. Vou jogar essa fora. Eita, calma aí, joguei. Ah, lógico que serve. Lógico que serve. Não é Logia. Não, é uma Logia. É um Logia, é um Logia. É um Logia do Pokémon. Ah. Ah! Bom, ó, acabei de comer e, mano, a vantagem agora é que é o seguinte. Eu não vou pedir pro Nicolas me ajudar, porque, tipo assim, eu poderia pedir pro Nicolas me levar lá agora, tipo, na fonte, eu farmar uns levels e deixar. Mas qual que é a ideia? É eu simular, né, como se, tipo, realmente deixasse a FK. Só que é o seguinte, concorda comigo, Nicolas, se eu talvez deixasse na primeira ilha, não ia funcionar muito bem, porque na primeira ilha é meio golpe. Aham, só dá o levelzinho só pra você sair de lá. Exatamente. Então, o que que... Ó, você quer uma carona? Eu não. Já tô lá, quando você menos imaginar. Aham, quero ver você mais rápido que eu. Ele, ele... Ué, é só eu usar a casinha pra voltar, né, mano? Aham. Já tá aqui, ó. Toma. Então, a ideia minha é o seguinte. Primeiro, eu vou upar alguns levels. Tipo, não vai ser tanto, né, mas eu vou upar alguns levelzinho. Porque, tipo assim, aqui, se eu derrotar, quer ver, ó, derrotar esse NPC. Ó, toma. Toma, sou muito poderoso pra você, cara. Você não é páreo pra dar mim. Ó, 44 de XP, mano. Nossa, é tipo, o puro golpe. Sendo que lá no terceiro mundo, acho que o único... Um dos NPC eu sei que dá 34 mil de XP, então é XP pra caramba. Outra coisa que eu vou fazer é pegar um código de XP aqui, por enquanto, né? Tipo, só um código. E eu vou upar alguns levels. Eu não sei quantos levels eu vou upar, mas eu vou upar, tipo, uma certa quantidade de level. Até eu chegar, tipo, vamos colocar, tipo, uns 5 minutos, 10 minutos, não sei. Ô, louco, esse aqui não funcionou, não. Tão removendo os códigos. Vou tentar outro. Toma. Ô, também não foi? E aí, Nicolas? O que eu faço? Vou colocar o de uma hora. O de uma hora ainda tá funcionando? O de uma hora ainda tá funcionando? Caramba! Então aproveita aí quem não pegou ainda. Esse aqui, uma hora e meia, coisa boa, hein? Então, ó, já vou chambrar todo mundo aqui, já. E, cara, é tipo assim, seria muito ruim se eu realmente, velho, ficasse farmando aqui. Tanto que eu... Ah, tá, não funciona a minha logia, porque os NPCs ali, eles estão level 5, tá? E eu tô level 1. Pra logia poder funcionar, eu vou ter que dar uma, né, upadinha. Então eu já vim aqui. Toma. Sou muito poderoso, Nicolas. Se fosse você aqui agora, eu te solaria. Pena que eu não tenho level suficiente. Exatamente. Sorte sua que eu não tenho level pra poder te derrotar. E outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que eu não vou poder usar fruta, tá? Eu vou poder apenas usar o estilo de luta. Por quê? Porque quando a gente tá FK, a gente usa ataque básico pra poder tá farmando. Então eu vou upar todos os pontos que eu ganhar a partir de agora. Eu vou colocar eles em ataque, pra que, tipo, eu consiga dar mais dano batendo, dando soco. Então todos os pontos que eu ganhar, eu vou colocar em ataque. A minha logia já tá funcionando. Então isso é uma coisa boa, né? É, vamos embora. Deixa eu já chambrar tudo aqui. Mano, olha o dano que eu já dou, velho. Muito poderoso, Nicolas. Eu sou tipo um Hulk. Ó, já peguei até level 10. Vou preparar barquinho aqui, ó. Não, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou pegar level 15 aqui, pra poder chegar lá na ilha dos mamacos já, com a logia funcionando. Porque, tipo, eu consigo pegar, é... Tipo, eu consigo farmar bem rápido aqui, ainda mais que eu tô dando muito dano. Então é fácil, ó. Dou uma batida no chão, ó. Dou um soquinho, usabilidade, pronto. Já peguei até level 12. Lá os mamacos é 15, né? Não. Dez você já consegue pegar a missão. Não, eu consigo pegar a missão, mas o level dos mamacos é 15. Ai, eu não lembro. Provavelmente. Então, é, não. Eu já vou... Eu pego aqui rapidão. Mano, tô com o dobro de XP, velho. O negócio é muito veloz, mano. Ó. Level 3... É, o problema é que agora... Olha pra você ver, imagina. Ó, já, tipo, tá 814 de XP pra eu upar. Mano, pra pegar... E ficar upando aqui, né? E ficar ia ser tenso, hein? É, o famoso complications. Ó, já vou bater aqui no chão. E eu acho que só a habilidade aqui, eu já derroto eles. Não, derrotou? Pronto. Level 14. Falta pouquinho, Nicolas. Falta pouquinho. Vou... Vou já derrotar esse... Passar aqui, ó. Aqui. Aí a gente dá o golpe de fumaça pra dar um pouquinho mais de dano. O Z. Eita, eu errei a habilidade. Tá bem aqui, ó, Jãozinho. Tá tudo pronto, meu querido. Aí, ó. Pronto. Level 15. Vamos lá pra ilha dos mamacos, já? Vamos simbora. Ô, você tá rasgando dinheiro, hein? Comprou outro barco? Quem tem dinheiro sou eu, Jãozinho. Você pode ser o mais forte, mas eu sou o mais rico. Eu tenho 3 mil aqui. Hã? Tá, eu já tô com 43 pontos aqui. E eu queria, Nicolas, pra ser bem honesto, eu acho que pra gente começar a ter, tipo assim, caráter de, é... Tipo assim, pra gente poder realmente começar a parada, eu acho que a gente pelo menos tinha que chegar ali na ilha do Bug. Acho que dali a gente já poderia começar. Ó, missão level 10, né? Como o Nicolas falou, mais os mamacos, gente. Ah, eles são level 14, eles não são 15, não. Eu peguei level 15 e agora, tipo assim, eles não me acertam. Então, pra eu poder tá farmando, é muito mais fácil, ó. Toma, toma, toma. Aí, ó. Parece que se você derrotar o... É, dando 50% no gorila. Você ainda ganha um XP legal, mesmo sem a missão? Ganho. Eu poderia... Você poderia bater pelo menos 20%, eu finalizava. Peraí, deixa eu ir lá, então. Já chega dando um combão nele, Jão. Não, relógio. Ó, ó. Já fode. Ó, ó. Já joga pra cima. Já toma aqui. Já toma soco. Aí, Nicolas, ele vai me matar! Vai nada, você é forte. Pior que ele não tem nenhum voo ainda, né? Não. Já faz 20% ou não. Ah... Peraí, deixa eu só usar a habilidade mais uma vez. Aí, pode derrotar ele, vai. Pode derrotar. Cabral. Ganhei, ganhei, ganhei. Deu certo. Tá, deixa eu ver se eu consigo pegar mais algumas coisas. Eu também poderia comprar o hack do armamento. Você acha que vale a pena? Quanto que é o hack do armamento? É 5 mil? Não, acho que é 25 mil. 25 ou 10. Agora eu tô... Cara, o que que é 5 mil? Ou não tem nada lá que é 5 mil? E é 5 mil nada? Nossa, eu já tô level 20, Nicolas. Tipo, em 6 minutos... Menos! Menos de 5 minutos, praticamente. Eu já tô level 20. Então... Ó, mas a única coisa ruim é que é afk. Você não consegue ficar pegando missão, né? É, então. Aê! Mas assim, a gente... Vamos ver até onde eu vou chegar. O que eu acho que eu vou fazer... Eu vou deixar todos os doblos de XP ativo. Tudo que eu consigo encontrar, eu vou deixar. Uh, aí você vai... Ah, seria bom. E vou ver o que vai acontecer. Ó. Ah, tá. É... Você não consegue lá ver pra mim quanto que tá o... O hacky? Porque daí eu penso se eu compro ou não, entendeu? Porque o tempo que eu deixar ele ficar, ele já upa, sacou? Saquei. Vou fazer a missão dos mamacos mais uma vez. E daí eu já vou lá pros gorilas. E daí do gorila eu vou pro rei e pronto. O rei gorila é level 20, né? Vai 25. Ele é 25. O barco é lento. Vai grande, mas é lento. Tá, level 23. Beleza. Pronto. Deixa eu ver. Eu acho que eu já consigo pegar a missão dos gorilas, né? Dos gorilas eu já consegui pegar level 15 já. O que eu tava fazendo aqui, mano? Devia já ter ido pra lá faz tempo. Descobri o peço aí do salgadinho. Ainda não. Tô chegando. O barco aqui é lento. Aí não tem o barco de Game Pass, não. É saída. Não sei por quê. Uai, mas era só você pegar o que eu vim, né? Aí eu nem prestei atenção. Eu já tô aqui. Já tô... Vou falar com o Zaya aqui, que ele é fraquinho. É, 25 mil. É, vamos... Bom, vamos ver. Até lá... Não, até lá a gente não consegue juntar isso tudo, não. Eu posso deixar também uma vez pra ver quanto que a gente pegaria, né? Daí eu pegaria, formaria o Moro. Enfim, são testes, né? Que a gente pode fazer aí. E vamos ver. Ó, já tome ele. Tome-lhe. Puxar o próximo aqui. Vem aqui, ó. Ó. Ô, Nicolas, eu vou sair daqui já manado, já. Forteão. Forteão. É, você chega muito perto de mim pra você ver. Ó, agora eu posso pegar a missão do gorila, já. Eu acho, se eu não me engano, os NPC lá é level 35. Então, vou tentar farmar até isso. Tá, eu só preciso fazer essa missão aqui uma vez pra poder deixar tudo bonitinho. Então, deixa eu já chambrar todo mundo aqui. Aí a gente pega essa fruta aqui, que ela é bem... Ela é bem roubadinha. Se bem que eu não peguei a fruta, né? Então, eu não tô dando dano na fruta. Ah, não é. Faz uma ajuda? Não, não, não. Precisa não, precisa não. Tá de bem isso aqui. Aí, boa. Pai aqui é muito forte, ó. Eu juro pra tudo. Não tá dando nem tão forte nem tu, não. É. Eu tô falando, sorte sua, que eu não tô solto. Ô, você pegou o baú de coisa aqui, mano? Pra que que você fez? Eu sou mais rico, vale aí. Ô, mas aí eu podia ter ido do lado comprar o haki do armamento, né? Se tivesse de chato. Aqui, ó, já tem os baú de ouro. Não, mas isso aí não vale de nada. Mas, de qualquer jeito, eu acho que eu não ia ter grana, porque eu tô com 12 mil só. Só deu dois. Vou aqui, ó. Eu tô com a maestria, né? É maestria? É maestria? Gamepad. Ó, vamos aqui. Dá um daninho enquanto a minha habilidade volta. Já chama na ability aqui. Soco. Ability. Soco. Ah, eu não vou morrer, né? Passar vergonha aqui não. Toma. Pronto, ó. Já upei pro level 36. Nossa. Já upei pra tudo aqui, né, mano? É. Agora, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou, eu vou, eu vou realmente, eu vou deixar e ficar, né? Aqui, ó, eles já não me acertam mais, né? E eu simplesmente vou deixar agora. Agora são, ó, pra provar, agora são exatamente meia-noite e 27. Então, eu vou deixar a minha conta aqui e vou dormir. E quando eu acordar, eu quero ver que level que eu vou acordar. Então, agora eu vou ativar todos os códigos XP. Vou deixar aqui e vamos ver que level que a nossa conta level 1 vai ficar. Ai, ai, bom dia. Vamos dar aquele tapa no cabelinho, né? Nossa senhora. Não, isso aqui é pra provar pra vocês a realidade que, tipo, eu acabei de... Meu Deus do céu, mano. Enfim. Meu Deus, o cabelinho não vai parar, não. Enfim, rapaziada. Acabei de acordar, ó. São 8h13. Na verdade, já acordei faz um pouquinho de tempo. Tipo, não foi realmente agora. E vocês podem ver o resultado que foi a nossa conta, né? Tipo, o real resultado que foi. E quando eu fui dormir, eu acabei conseguindo fazer de uma forma que eu conseguia upar os meus status. Mas era só isso que eu conseguia fazer. Eu não conseguia ir pegar a missão. Porque pra poder fazer isso, gente, é script. Aí é hack. E vocês sabem que eu sou contra isso. Então, assim, se a gente for pensar, numa forma geral, realmente o que aconteceu... Por exemplo, eu comecei aqui, era level 38. Então, se a gente for pensar, mais dois levels, a gente vai pro 40. A gente upou 33 levels. A gente quase não dobrou. Se a gente tivesse dobrado, a gente teria chegado ali no 76. Faltava aí mais alguns levels, né? Faltava cinco levels aí pra gente poder ter dobrado. A nossa maestria foi pro 72. Isso é interessante. Se a gente tivesse com uma fruta, teria valido muito mais a pena. Já vou falar sobre isso. E o nosso money de 16 mil, tipo, tava 15 mil, 900 e alguma coisa, foi pra 145 mil. Quase multiplicou por 10 vezes mais. Ou seja, no meu ponto de vista, né? Pra questão de level, não valeu muito a pena, tá? Pra você, que é iniciante e tal. Mano, agora no começo do Blocks Fruits, até o level, tipo, 110, 200, é muito fácil de upar. Você upa muito rápido, você pega os dobro de XP, você upa muito rapidinho. Se a gente for levar em consideração que foram oito horas upadas, a gente upou, cara, pouquíssimo por hora, tipo. Ainda mais que o que é mais complicado da gente levar esse fator? Porque, tipo assim, quando a gente derrota esse NPC aqui, ó, por exemplo, que era o que eu tava, ele dá 311 de XP. Se eu derrotar agora esse cara aqui, ó, que é um pouquinho mais forte, ele já vai dar mais. Só que como eu upei e eu não tava, tipo, aqui, tava dormindo, né? Ó, já seria 440, seria, tipo, cento e pouco de XP a mais. Então iria ajudar muito mais, seria muito mais interessante. Só que talvez pra você que tá começando, você que não tem tanta paciência e não vai fazer tanta diferença ou não. Cara, eu acho que pra você que tá a primeira vez jogando Blocks Fruits, eu acho que é interessante você não fazer isso, tá? Aproveita, upa. Agora quando você tiver, tipo, um pouco mais forte, quiser upar aqui do armamento, essas coisas. Aí eu já falo que vale a pena, ó. A gente conseguiu bastante gold e bastante maestria. Isso é muito interessante pra você que, por exemplo, acabou de comer uma fruta, tá, tipo, lá no seu level 200. Você, por exemplo, uma fruta que poderia fazer isso. Na verdade, qualquer fruta que você pudesse usar a habilidade, tipo, por exemplo, que fosse loguia, né? Você, tipo assim, configurava pra ficar apertando a tecla toda hora, entendeu? Tipo, ó, obviamente que vai demorar porque todos os meus pontos estão em estilo de luta. Mas tu poderia ficar fazendo isso pra upar a maestria da fruta. Que nem, eu peguei 72 de maestria. Cara, isso aqui é bastante. Pra ilha que eu tô, mano, é muita coisa ter conseguido 72 de maestria. Tipo, muito, muita coisa mesmo. Tipo, 72 de maestria, ainda mais com esses NPCs, não é nada fácil. E, mano, uma conclusão final que eu posso dizer sobre isso, se valeu ou não valeu a pena, é que depende. Depende como eu tô falando. Tipo, depende da forma... Tipo, depende de você, tá ligado? Eu acho que não vale a pena pra você que acabou de iniciar a conta, vai colocar pra farmar. Cara, muito pouco level. Tipo, agora, level 70, eu acho que seria o deserto, né? Isso. Lá a gente farmaria bem melhor, né? A gente conseguiria, tipo, bem mais de boa, ó. Ó, eu vou tentar ir lá pro deserto, tentar lembrar que level que é o negócio. Mas no deserto a gente farmaria, tipo, bem mais de boa. Tipo, ganharia bem mais XP, que iria valer mais a pena, né? Então, assim, o que vale, o que é mais interessante, é, tipo, começar a colocar pra upar assim quando você já tiver pegado o haki do armamento, porque daí você upar o haki do armamento junto. Se você quer upar uma maestria, aí vale a pena, porque você vai upar haki do armamento, upar uma maestria, e se você quer também uma grana. Agora, pelo level em si, nunca, tipo assim, não que nunca vai valer a pena, mas agora não vale a pena. Quando você tiver, tipo assim, mais pra frente, tipo, você tem que sempre querer deixar a conta farmando quando você quiser pegar maestria ou dinheiro. Aí vale mais a pena, quando você quiser farmar nesse gênero. Ó, aqui, os NPCs são level 60. Tipo, lá eu tava ganhando 411 de XP. Aqui com esses caras, ó, vamos ver quanto que a gente vai ganhar. 676. Praticamente, mano, se a gente pensar aí, falta pouquinho pra seu dobro. Eu acho que esses daqui, eu ainda não consigo derrotar. Deixa eu ver que levels eles estão. 70, eu acho que... Ó, a logia já tá funcionando, eu já poderia ficar nesses caras. Então, deixa eu ver, ó. Se eu deixar as farmando neles aqui, eu acho que daria praticamente o dobro. Daria uns 750, 800. Então, mano, olha a diferença, tipo, de, tipo, 30 levels a mais. Então, tipo, em 8 horas, se fosse, tipo, é que obviamente quanto mais, é, maior o seu level, mais XP você precisa ganhar. Mas, em teoria, dobraria o level, né? Então, tipo, em vez da gente ter ganhado 32, a gente teria que ter ganhado 64. Então, assim, nunca vai valer a pena você ficar muito tempo no mesmo NPC. Vale mais a pena você ir ficar trocando. Mas, se você quer farmar maestria, quer farmar gold, mano, aí eu super recomendo também o hack do armamento que tem pra upar. É, o... Só não vale a pena, tipo, só não vai dar pra você fazer caso não for fruta logia. Porque com a logia você precisa. Você pode upar também estilo de luta, que você pode upar. Você pode upar espada também, que é muito interessante. Tipo, tudo isso que eu tô falando pra você, upar maestria. É, você também pode upar gun. Depende, hein, do que você tá procurando. E, bom, é isso, mano. A experiência aí, acho que foi feita com sucesso. Comente aí, na sua opinião. Você faria ou não faria?